Oh, 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 oh Vamos prevenir, coronavírus A vida é uma, vamos prevenir, coronavírus Saúde é coisa séria, vamos prevenir, coronavírus Lava mão com água e sabão Vamos prevenir, coronavírus Lava mão com água e sabão Vamos prevenir, coronavírus Lava mão com água e sabão Vamos prevenir, coronavírus Primeiro fora e cheia, segundo fora e daí Cresceram foi o quênico, agora é coronavírus Primeiro fora e cheia, segundo fora e daí Cresceram foi o quênico, agora é coronavírus Será que Deus esqueceu de imune? Vamos prevenir, coronavírus Será que é consequência do passado? Vamos prevenir, coronavírus Lava mão com água e sabão Vamos prevenir, coronavírus Lava mão com água e sabão Vamos prevenir, coronavírus Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.